Música Eu vou ter Música Você está aqui Eu sou eu, eu vou pedir Senhor Deus Senhor Deus Diz que este lugar Meu desejo é que Eu vou ter Eu vou ter Quem não tem, quem dirá, seu coração, seu rei, eu vou lá. Quero ouvir o povo do céu, e por a glória, o que é o pai. Quem não tem, quem dirá, seu coração, seu rei, eu vou lá. Quero ouvir o povo do céu, e por a glória, o que é o pai. Nós somos aqui, não se lembra, não se lembra, não se lembra, não se lembra. Quero ouvir o povo do céu, e por a glória, o que é o pai. Quem não tem, quem dirá, seu coração, seu rei, eu vou lá. Quero ouvir o povo do céu, e por a glória, o que é o pai. Quero ouvir o povo do céu, e por a glória, o que é o pai. Quero ouvir o povo do céu, e por a glória, o que é o pai. Quero ouvir o povo do céu, e por a glória, o que é o pai. Quero ouvir o povo do céu, e por a glória, o que é o pai. Quero ouvir o povo do céu, e por a glória, o que é o pai. Quero ouvir o povo do céu, e por a glória, o que é o pai. Quero ouvir o povo do céu, e por a glória, o que é o pai. Quero ouvir o povo do céu, e por a glória, o que é o pai. Quero ouvir o povo do céu, e por a glória, o que é o pai. Quero ouvir o povo do céu, e por a glória, o que é o pai.